A obra de Deus acontece quando a gente está nele, de forma sadia. Sabe, e tem uma das coisas que Deus tem me ensinado muito nesses tempos, cara. É a primeira vez que eu estou falando disso, e ontem eu conversava com o pastor Leandro, com os irmãos na mesa, e esse assunto veio à tona, eu falei, uau, é muito pontual estar conversando sobre isso no almoço, porque amanhã eu vou ministrar sobre isso, e é a primeira vez que eu vou estar falando de um assunto que eu amo falar, que é a respeito do descanso, cara. Sabe, ele é tão fundamental na vida de um filho de Deus, que Deus teve que botar um mandamento a respeito dele, tipo, ele teve que obrigar as pessoas a pararem. Agora, para quê? Sabe, eu amo ler Gênesis, e perceber que na criação está embutido tudo o que a gente precisa saber, cara. Toda vez que a gente voltar lá naqueles primeiros capítulos de Gênesis, cara, são poucos capítulos, são poucos versos, mas fala tanta coisa ali, e vai ser sempre uma fonte para você aprender a respeito de quem você é. Se você sabe, se você conhece o princípio, já teve seriado, por exemplo, que eu comecei a assistir da metade para frente, que foi quando eu comecei a tomar notícia que aquele seriado era legal, que todo mundo estava vendo e todo mundo comentando, eu falei, deixa eu ver esse negócio. E quando eu vi, já estava lá pela quarta temporada. E aí eu comecei, eu falei, uau, meu irmão, o seriado é irado. Aí acabou aquela temporada, eu não tinha o que fazer, eu falei, eu vou agora aprender o que aconteceu aqui, de trás para frente. Então eu comecei a ver, aí depois eu vi a terceira temporada, aí quando você vê a terceira, depois da quarta, você fala, ah, é por isso. Aí depois eu vejo a segunda, ah, então quer dizer que... Aí quando você vê na primeira temporada, você fala, não acredito que esse cara, que estava todo zoado lá no quarto, estava desse jeito na primeira, tipo... Sabe quando você vai conhecendo o princípio das coisas, e as coisas vão começando a fazer sentido? Sabe, a gente vê aqui nesse texto que a gente leu, Jesus nos falando, Ele chamando gente cansada para vir até Ele. Ele diz que nos alivia. Ou seja, a única coisa que nos alivia, é Ele. Ele é o lugar de descanso. Amém? Ele nos alivia, não simplesmente... Você percebe que Ele não está falando de simplesmente arrancar a tua carga de você. Ele está falando de tomar a tua carga. Ele diz, vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado. Eu alivio você. E como é que Ele diz que Ele está fazendo isso? Porque Ele fala, toma sobre vós o meu jugo. Ou seja, esse jugo, esse espaço, esse apetrecho que se coloca nos bois para eles ararem a terra, é um espaço para dois. Não é que Jesus pega um cansado e joga um jugo nas costas dele. Não. Ele está dizendo, vem a mim, e eu alivio a sua carga porque eu te ajudo a carregar ela. à medida que você entra debaixo do meu jugo. É um espaço para dois. E adivinha quem é que está fazendo toda a força para carregar esse jugo? É Ele. Aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, você agora trabalha junto com o Senhor em descanso. Aprende de mim que sou manso e humilde de coração. E aqui você encontra descanso para a tua alma. A tua alma vai descansar quando você aprender a trabalhar em descanso. A trabalhar em mim. Sabe, uma vez eu estava muito cansado. Eu vou te falar, falar descanso para mim é bom porque em determinados momentos da minha vida eu recebi uma cura tão louca através do descanso. mas eu experimentei uma fadiga eu experimentei um cansaço que quase me matou. Chegou um ano que ao final daquele ano eu estava desesperado. Eu arrumava minha mala para viajar chorando. Tipo, meu, eu não quero ir, cara. Só que ao mesmo tempo é a coisa que eu mais amo. É servir ao Senhor, é estar com Ele onde Ele está. Enfim, se Ele me chamou para fazer algo é porque Ele vai estar naquele lugar. Então, não me cansa de ir até aquele lugar para fazer aquilo que Ele me chamou porque eu sei que é exatamente ali onde Ele está e Ele é o meu descanso. Então, adivinha onde é que eu encontro descanso? É fazendo o que Ele me chamou para fazer porque eu não estou fazendo só. É nesse lugar onde Ele faz através de mim eu não estou fazendo nada. Ele falou isso. Não é hipocrisia. Ele falou, abre a boca e o Espírito Santo vai encher a boca de vocês. Se eu ficasse quieto na minha casa eu ia estar em desespero. Eu sei como é que eu fico se eu fico muito tempo sem fazer o que Ele me mandou fazer. A não ser que Ele tenha me mandado descansar. Porque aí é lá exatamente onde Ele está. Sabe, o segredo não é a gente fazer, fazer, fazer ou não fazer, não fazer, não fazer. O segredo é simplesmente como a gente cantou ontem aqui eu só faço o que eu vejo Ele fazer. E se Ele estiver fazendo alguma coisa, faça junto. E se Ele parou, você para junto. Simples assim. Eu entrei num período de cansaço terrível e eu precisei de férias. Eu falei, amor, eu preciso de um mês de férias, cara. Um mês, um mês. Um mês que eu não quero ver nada. E a gente foi para a América. E nas primeiras semanas, sabe o que aconteceu? Eu ainda estava cansado, cara. Minha cabeça não descansava. Minha alma estava cansada. Meu corpo descansou. Minha alma ainda estava, tipo, meu, agoniado, cansado, cansado. Aí eu falei, então eu preciso de férias dentro das férias. E fui para uma ilha no Caribe. Pequenininha. Vou rapidinho, cheguei lá. Meu, uma delícia. Aquele lugar minúsculo. Fiquei ali. Ali eu comecei a descansar. Mas teve um dia que eu ouvi algo. Eu estava mudando o canal da TV e era uma ilha francesa. Ou seja, tudo em francês. Eu não falo francês. Não adiantava ficar vendo TV. Mas eu estava mudando de canal e, por acaso, cara, barrou numa pregação antiga da Joyce Meyer. Em inglês. Aí eu falei, poxa, isso aqui, pelo menos, eu consigo entender. Eu assisti cinco minutos daquela pregação e foi tudo que eu precisava ouvir. Na hora que bateu naquele canal, ela estava falando assim. Era desse jeito. Ela falou, irmãos, por que esses dias eu achei uma nota que eu tinha feito dentro de casa, um bilhete, sobre uma revelação que Deus me deu e eu nunca tinha pregado sobre aquilo. E eu fiquei muito feliz de encontrar aquilo que eu nunca tinha pregado. E, enfim, ela ficou fazendo uma propaganda daquela revelação que Deus tinha dado para ela, que eu estava agoniado já na frente da TV, falando, fala logo, pelo amor de Deus. Ela vendeu bem o produto. E aí ela começou a falar da criação. E ela falou, irmão, você percebe que Deus foi fazendo todas as coisas, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. E no dia 6, ele fez o homem. E no dia que ele faz o homem, ele já dá um monte de tarefa para o homem. Dominar é a terra. Dominar é sobre os seres. Encher a terra. Sede fecundo. Multiplicai-vos. E ela falava assim, você concorda comigo que é bastante trabalho você encher a terra? Ser fecundo, multiplicar, dominar todas as coisas. Tipo, Deus deu muito trampo para o homem já de cara. Aí ela falava, só que o legal é isso. Esse era o sexto dia. logicamente, o próximo dia seria o primeiro dia de trabalho. E que dia foi o próximo? Foi o sétimo dia. E o que ela compartilhou naquele momento foi o seguinte, você não trabalha para ficar cansado e descansar. Você descansa e trabalha em descanso. E aí eu comecei a fuxicar e olhar para Gênesis. Eu amo ficar lendo Gênesis. Ininterruptamente. Se você puder, abre lá em Gênesis capítulo 2, por favor. Porque você concorda comigo que Deus é soberano até sobre o cansaço? Amém? Você concorda comigo que Deus descansou ao sétimo dia? Não porque Ele estava cansado? Você acha que Deus cansou? Você acha que Deus cansa? Se dEle vem toda a força. Você acha que o universo ficou esgotado quando Deus fez a terra? Sério? Você acha que Deus cansou? Ele descansou porque Ele estava ajustando o nosso relógio. Jesus disse, eu não faço nada que eu não vi o meu pai fazer. Ou seja, tudo que a gente tiver que fazer, o pai fez primeiro. Ele faz para te mostrar como faz. Ele só descansou para te ensinar a descansar. Ele só parou para te ensinar a parar. Ele está ajustando o nosso relógio. He sat in the clock. Como diz em inglês? Eu me amarro. Às vezes o Espírito Santo fala inglês e eu fico todo chique. Ele está ajustando o nosso relógio. Dia 1, bingo. Dia 2, bingo. Dia 3, não para você ir para o bingo. É pau, pau, pau. dia 4, dia 5, dia 6. E está escrito tudo o que Ele fez em todos esses dias. Amém? Tudo o que Ele fez. E começa com revelação. O primeiro dia é o dia da revelação. É o dia do haja luz. É o dia do separação entre trevas e luz. O primeiro dia é um dia de revelação. É um dia de você olhar exatamente onde você vai trabalhar, entender, discernir e a partir de então você bota a mão na massa e as coisas acontecem. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. E o dia 7? Descanso. Amém? E o oitavo dia? Fala de oitavo? Fala de nono? Fala de décimo? Não, não fala. Fala de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois do 7? 1, 2, 3. Então você percebe que são ciclos. Olha o que diz aqui no capítulo 2. Lê comigo. assim, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou porque nele descansou de toda a obra que como criador fizera. Verso 4. Essa é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta no campo da terra, pois ainda não havia erva, nenhuma erva no campo havia brotado porque o Senhor Deus não fizeram sover sobre a terra, também não havia homem para lavar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Olha o verso 7. Então formou o Senhor Deus ao pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do oriente e pôs nele o homem que o havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis. Enfim, somente até aqui. Você percebe que no capítulo 1 ele fala de toda a criação e aí ele entra em descanso. Amém? Amém? Dia 7. Aí começa o capítulo 2 e parece que está começando tudo de novo. parece que ele está formando o homem de novo parece que ele está formando o lugar de novo só que agora é de um jeito completamente diferente. Na primeira parte ele formou pela sua palavra agora parece que ele vem ele toca o lugar onde ele está. Agora ele não ele não simplesmente e formou Deus não, parece que Deus agora pegou do barro e fez um boneco a sua imagem e semelhança. Parece que ele agora mete a mão na massa. parece que agora a coisa ficou muito mais íntima porque ele agora sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. Isso está relatado depois do dia 7. Eu quero me pegar pelo que a palavra de Deus está me dizendo pela ordem que aqui está acontecendo porque essa ordem está falando comigo. Quando a gente descansa a gente para para que Deus faça novas todas as coisas. sabe, o meu período de descanso ele é fundamental para que eu deixe Deus fazer algo novo em cima do qual eu vou trabalhar no dia 1 e vai ser como se fosse o primeiro dia. Ele está renovando todas as coisas. Ele me coloca você está entendendo? Não é você que faz a terra não é você que faz o jardim é Deus que faz todas as coisas e te coloca lá agora trabalha em cima do que eu fiz aí ele manda você parar aí você para aí ele está fazendo uma coisa nova enquanto você nem vê enquanto você está descansando Deus está até tendo comunhão contigo ele está de mão dada contigo e fazendo uma coisa nova que teus olhos ainda não viram chega no dia 1 uau, tudo isso parece novo parece não é novo é tudo novo e aí você faz a mesma coisa no dia 1 que você fez no dia 1 anterior mas é completamente novo porque nada mais é do jeito que era ele fez uma coisa nova e ele te manda trabalho em cima do novo que eu fiz e aí a nossa vida nunca fica chata porque você vai trabalhar até ele te mandar parar e quando ele te mandar parar o recado é claro eu tenho uma coisa nova para fazer você vai dar espaço sabe qual é o problema é que a gente não para a gente não para e a gente não dá esse espaço para Deus fazer uma coisa nova e ele está esperando cara, quando você parar eu faço uma coisa nova você está falando mas eu não posso parar e Deus falou quem é que disse que você não pode parar eu te mandei parar mas essas pessoas estão indo para o inferno meu irmão deixa eu te falar tem 7 mil além de você tem um monte de gente fazendo a obra você não é Jesus amém você não é Jesus você é um servo dele enquanto você está descansando tem um monte trabalhando fica tranquilo não estão tirando seu emprego Deus está fazendo a obra dele agora você precisa parar para que ele faça o seu jardim de um jeito completamente novo porque aí ele prepara esse lugar de novo e aí ele fala começa novo fôlego nova vida novo ânimo nova visão e você flui novinho em folha parece que Deus faz algo e você trabalha em cima ele vem e faz algo por cima do que você fez aí você trabalha em cima ele vem e faz algo em cima do que você fez então você percebe que a cada a cada momento de descanso parece que Deus te coloca no novo nível a cada momento que você entra em descanso Deus parece que ele está te colocando no novo nível no novo nível no novo nível e cara naquelas férias onde eu ouvi a Joyce Meyer falar aquilo eu aprendi eu vou entrar em descanso para trabalhar em cima do que ele está fazendo e é lindo isso porque agora eu ao invés de tirar um baita de um descansão eu picoto meu descanso em vários então eu estou sempre vendo um chegando ali e se eu estou vendo meu descanso chegando a cada dia que passa cada dia ele está mais perto então eu não canso porque eu estou vendo meu descanso chegando e toda vez que eu entro em descanso eu fico na expectativa o que é que ele está fazendo agora o que é que será que ele está fazendo agora e aí eu estou agoniado no meu descanso para voltar logo para fazer o que eu tinha que fazer que nem o Chaves curioso o que é que ele está fazendo o que é que ele está fazendo o que é que ele está fazendo e agora parece que virou padrão toda vez que a gente volta do descanso a minha esposa menina ela fala amor não sei o que aconteceu ontem foi a coisa mais louca do mundo eu falo amor aqui também estava muito doido Deus está fazendo uma coisa nova então você fica surpreendido cara ele está fazendo uma coisa meu eu sei que não sou eu tipo ele está fazendo uma coisa nova e não só isso ele está me deixando experimentar o novo do que ele está fazendo parece que ele vai te colocando em lugares novos no espírito e toda vez que você entra em um lugar novo no espírito você quer explorar aquele lugar você quer conhecer aquele lugar você quer desfrutar cara eu amo praia por exemplo e uma das coisas que eu mais gosto por gostar de praia é de conhecer praias novas mas praia tudo não é a mesma coisa não cada praia é uma praia aliás cada canto da praia é completamente diferente do outro eu moro numa praia pequena bem na frente do lugar que eu moro é de um jeito o canto norte é outra parada o canto sul é outra parada eu gosto mais do canto norte e do meio do sul não gosto tanto mas é bonito também ou seja estou falando numa praia pequenininha de cinco quilômetros e tem tantas no mundo é como se Deus falasse tudo bem vou te colocar pra trabalhar na praia oh aleluia eu tenho amigos que trabalham na praia com escolinha de surf e dá pra ver a cara de tédio deles porque eles estão sempre na mesma praia a graça é você ir pra aquela pra aquela outra você está entendendo o paralelo que eu estou querendo fazer com as coisas de Deus ele te bota pra trabalhar no jardim sim, mas existem jardins e jardins e cada hora ele está fazendo um jardim novo pra você e ele te sopra e desfruta disso aqui sem cansaço você percebe que o cansaço apareceu depois da queda? quando o homem pecou um dos decretos de Deus é maldita é a terra por tua causa e ela vai produzir espinhos e com fadigas você vai comer do suor do teu rosto você vai comer o teu pão com fadigas você vai trabalhar na terra ou seja é decorrência do pecado eu tenho uma boa notícia pra te dar Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele venceu não só a morte mas o medo da morte que nos aprisionava amém? então agora a gente conhece a nossa essência e a nossa essência foi pra você trabalhar com o papai e sabe trabalhar com o papai? se você tem um pai brabo e duro com você você sabe que você vai trabalhar mais do que qualquer empregado que tem quem já trabalhou com o pai sabe que é assim agora deixa eu te falar do pai celestial o pai mais amoroso que tem todo o controle nos céus e na terra é tipo emprego de playboy sabe teu pai te coloca lá na empresa pra você ficar lá você fica lá tipo uma vez eu falei sobre o Ed numa pregação chegou um carioca pra mim e falou aí meu irmão descobri o emprego de Adão eu falei qual era ele? fiscal da natureza aquela só bonito macaco girafa tudo bom? tudo bem? tá bonita essa árvore hoje porque se a presença do criador transforma todas as coisas e você carrega ela é isso que você faz você leva a presença e a presença vai transformando todas as coisas e aí você trabalha em descanso eu posso dar alguns testemunhos teve uma época que eu e minha esposa a gente tava extremamente cansado ministerialmente a gente tava a ponto de morrer espiritualmente a gente tava dentro de uma casa que não é querendo reclamar mas tinha um sistema que deu e a gente tava sofrendo muito a minha esposa principalmente e eu não conseguia discernir isso por causa do espírito da religiosidade que aprisiona cada um de nós em algum nível eu queria simplesmente fazer as coisas certinhas até que a gente entendeu que a gente precisava de férias e a gente foi pra um hotel pegamos um hotel legal na frente de uma praia muito bonita e um dia a gente caminhando pra aquela praia eu vi minha esposa olhando pra trás e sorrindo pra mim e eu falei uau ela tá feliz como há muito tempo eu não via e aí enquanto ela caminhava na minha frente naquele bequinho na restinga pra chegar na praia o espírito falou pra mim então você vai esperar o que pra fazer alguma coisa você vai esperar ela morrer pra você fazer alguma coisa e eu entendi que tinha dado aquele tempo eu tava resistindo até a gente seguir uma nuvem que eu queria puxar a nuvem pra ela ficar onde eu tava sabe você não pega a nuvem cara você não laça a nuvem tipo a nuvem se moveu não eu vou ficar aqui isso não acontece é por isso que Deus quer que a gente vive em tendas espirituais sabe uma vida fácil de montar e desmontar você monta e desmonta a tua vida fácil e cara aquilo salvou não só o nosso ministério mas salvou o nosso casamento a partir dali a gente entendeu ok onde é que a nuvem tá agora e a gente foi pra onde a nuvem tava e todas as áreas da nossa vida reagiram a essa mudança aonde que isso aconteceu eu descanso até hoje a gente chama aquela viagem de congresso de casal no singular mesmo era um congresso de um casal sozinho com Deus sabe ele faz essas coisas cara ele cura o nosso coração teve uma época alguns anos atrás que eu passei uma luta muito terrível e fui atacado de uma maneira que me machucou que me feriu e eu liguei pra alguns profetas amigos meus tipo meu ora por mim não pedi uma palavra não eu pedi ora por mim e dois deles que eu liguei no mesmo dia um tava nos Estados Unidos o outro tava lá no Mato Grosso os dois falaram a mesma coisa um falou de um jeito o outro falou de outro um falou assim meu irmão sabe o que é que tu faz macho vá pra praia rapaz vá tomar água de coco vá dar uma tapa na cara do diabo vá vá tomar sol e eu chorando falando tá bom sabe o que Deus me mandou fazer entra no descanso e eu trabalho nisso daqui aí eu liguei pro outro porque eu achei que aquela direção não era muito profética aí o outro tava lá eu vejo uma praia e um pôr do sol uma água tranquila eu falei tá bom entendi o recado sabe o que eu fiz fui chorando pra praia e fiquei sentado na praia com a minha esposa até o pôr do sol e no pôr do sol Deus falou tanto com a gente cara e no descanso ele curou meu coração no descanso ele me deu paz ele falou que ele tava ali você tá entendendo? o senhor quer nos levar pra esse lugar onde a gente simplesmente pare não é porque a gente ficou vagabundo ou passivo a gente não se importe com o mundo não Deus tem todas as coisas no seu controle cara mas ele precisa fazer algo novo pra você trabalhar em cima e aí você vai fazer o que você faz muito melhor do que você fazia e vai ficar mais bonito do que já era porque se já tava bom quando ele fez imagina quando ele fizer de novo ele vai aperfeiçoando a boa obra todos os dias até o dia de Cristo Jesus e os nossos olhos vão tá sempre fascinados por tudo que ele faz e você vai ver a mesma coisa e vai falar uau eu nunca vi nada igual sendo que é a mesma coisa que você tem feito há 500 anos mas nunca é do mesmo jeito porque ele fez uma coisa nova em cima daquilo ali e a gente vai entendendo que a gente tá aqui pra dar glória pra ele e ele fascina os nossos olhos ele extrai dos seus pequeninos o perfeito louvor quando ele nos fascina o perfeito louvor sai da gente sabe aquele uau que é espontâneo e que você não planejou esse é um perfeito louvor pra Deus tipo é você olhar pra ele e falar meu Deus só o senhor mesmo pra fazer uma coisa dessa ele tá nos chamando pra esse lugar amém se coloca de pé eu vou ter que sair correndo mas vocês estão nas mãos do senhor estão em ótimas mãos eu oro pra que vocês aproveitem esse tempo agora não sei a direção que o Daniel vai dar aqui mas desde já eu agradeço a paciência de vocês e eu oro pra que vocês entrem nesse lugar amém amém se você entende que você precisa entrar nesse lugar que Deus tá te chamando pra esse lugar sabe percebe quando Deus deu uma reviravolta na história de de Elias por exemplo é quando de uma forma louca ele entrou no descanso ele fugiu de Jezabel sim aquilo era totalmente estressante mas tudo que ele tava fazendo ele parou de fazer de uma maneira que as vezes se você não entende Deus tem que forçar essa parada ele parou ele entra numa caverna e vem uma voz dentro da caverna falando o que você tá fazendo aqui e chama ele pro lado de fora e de repente vem um terremoto e Deus não tava no terremoto e vem um fogo e Deus não tava no meio do fogo e vem e Deus não tá em nenhum dos de repente vem uma brisa suave e aí Deus falou sabe aquele cara tava fugindo estressado fugindo de Deus fugindo de Jezabel e de Deus e Deus fala pra ele olha o tom de voz que Deus usa não é o Deus usa tipo eu não tô bravo com você eu tô em paz entra em paz junto comigo ele tá querendo chamar a gente pra esse lugar amém se você entende cara talvez você esteja num tempo desse e muitas vezes um dos sintomas de que você tá precisando parar é quando você já não vê mais nada na tua frente tipo cara eu não sei mais o que fazer talvez seja o dia sexto cara talvez seja o tempo de você simplesmente irmão chama Jesus pra ir com você pro parque pra ir com você pra praia pra ir com você pra um lago chama Jesus pra jogar bola contigo chama Jesus pra ficar de boa deitado no chão olhando pro céu desfruta da presença do teu pai porque um religioso trabalha pra um pra um pra um senhor amém e no dia de descanso tudo que você não quer é ver teu patrão mas se você entende que você trabalha com o seu pai amoroso e é ele que faz todas as coisas meu dia off eu quero tá com ele só pra finalizar tem um último testemunho que esse pra mim foi fantástico o Havaí pra mim é o lugar dos meus sonhos é o lugar mais lindo que eu já vi na face da terra é o lugar que tem as ondas mais perfeitas que eu já vi é era quase que um ídolo pra mim eu tive que trabalhar esse dentro do meu coração meu sonho era passar um bom tempo no Havaí em março desse ano eu fui juntei um dinheiro passei um ano cara planejando essa viagem economizando economizando pra ficar bem lá peguei um hotel massa no North Shore de frente pra Zonda meu fiquei lá chegamos no hotel a gente viu o favor a moça do hotel deu um upgrade pra gente botou a gente com o quarto que ela perguntava você quer vista pro sunrise ou pro sunset é pro pôr do sol ou é pro nascer do sol falei meu Deus pro pôr do sol cara e aí a gente tava lá e entramos naquele quarto era espaçoso minhas pranchas tinha um mês pra eu ficar no Hawái fazendo só aquilo primeiro dia acordei day one abre aquela janela aquele mar lindo sempre cai uma chuvinha de manhã lá então essa chuva faz um arco-íris que é a coisa mais linda do mundo no meio do mar e tá aquele arco-íris na minha frente aquelas ondas quebrando o mar mais verde do mundo o céu mais azul minha esposa ali peguei o instrumento comecei a degilar comecei a adorar a Deus e daqui a pouco eu fui tomado de um choro cara de um choro de um choro de um choro e de repente saiu de mim a seguinte frase tu és melhor do que isso tudo parece que ele me levou pra montanha mais alta e tipo falou é isso que você mais queria na tua vida eu falei era e lá ele me mostrou que ele é muito melhor do que o que eu queria e esse foi o dia 1 ele já começou o dia 1 dizendo toma isso aqui filho eu quero que você desfrute eu falei mas tu és muito melhor do que isso não foi ele que me impôs a revelação da bondade do Senhor explodiu ali na hora eu estava fascinado com o desejo do meu sonho e Deus me surpreendeu com aquilo que ocupava de verdade meu coração meu desejo por ele ainda era maior cara você não sabe como é que eu operei a partir desse descanso sabendo que ele é maior do que ele é melhor do que o meu maior prazer é maior do que o meu maior prazer é maior do que o meu maior prazer e ele é maior do que o meu maior prazer